Olá André, vou fazer um vídeo rápido aqui de teste mostrando a mídia original e pirata nesse DVD, ele é um DVD player D202, tá aí os botõezinhos que tem aí, tá ok, aqui tá o número de série as ligações, AD4, tá conectado aqui vídeo, super vídeo, vídeo componente, então aqui tem o controle ligando a chave geral aqui, ele já vai dar start ali ó, já ligou, também é possível desligar e ligar aqui ó, ali é a chave geral né, você pode desligar aqui pelo controle ó, opa, apertar aqui, direcionando só para ele, desliguei pelo controle, vamos ligar pelo controle aqui ó, liguei pelo controle, fazer as coisas olhando para a tela é mais complicado, bom, tá sem disco ali, abrir aqui ó, testar um original, um, vamos colocar esse aqui primeiro vai, esse é um cópia, DVD piratinha, ele vai fazer as buscas para identificar que tipo de mídia que é, opa, esse DVD ficou mais encaixado aqui, deixa eu ver se encaixou direito, tá certo, abri aqui, tá certinho, se não me engano mesmo, aí sim, carregando, tá aí, ficou meio fora da bandeja, aí ele não entra direito, tá identificando, vai dar daqui a pouquinho que é o DVD, já deu, já tá lá ó, funcionando, bom, controle aqui, ele tá aqui ó, tocar todas né, que tá em vermelhinho, então vamos descer aqui ó, tem que mirar para o aparelho aqui, então olhando na tela ali, aqui olha, para baixo, tá indo ó, tá vendo ó, já tá aqui ó, no pai Francisco ó, vamos para a direita no coelhinho ali ó, lá coelhinho, meu limão, acho que clave a rosa, agora vamos subir, olha lá, lava a mão, tá vendo, talvez aqui não dá para ver muito bem, mas está mudando ali, então para lá, agora vamos para a dona aranha aqui para a esquerda, olha lá, então todas elas foram ok, faltou do meio que é um enter, dá um enter na dona aranha, ou melhor vamos subir, iniciar a tocar todas, fica melhor para fazer o outro teste, dá ok aqui agora ó, deixa eu fazer por aqui ó, esse DVD ele tá ruim, os primeiros capítulos tá, olha lá, tá vendo que dá um, um quadriculadinho, essa é a gravação dele, olha lá, isso é da mídia, você vai ver que nesse daqui não tem isso, que é a mídia original, vamos fazer um teste de vai para frente, vai para trás, está aqui ó, next, está aqui ó, aqui ó, next, próximo ali, vamos ver se eu consigo pegar bem, mais um próximo aqui ó, agora para trás aqui ó, um toque acho que ele vai para o começo, olha lá, anterior, tá vendo, vamos dar um pause aqui ó, pause, não stop, tá aí, então, mídia cópia rodando de boa, mídia original agora, na mídia original eu vou mostrar alguns pontos interessantes sobre as saídas, porque você tem saídas de baixa e média resolução né, antigamente era alta resolução, então tá lá, vou mostrar a questão do áudio aqui também, vou tirar aqui, então, olha lá, saída vermelha, tá lá embaixo, a saída vermelha, a saída branca, tá vendo, colocar de volta, esse aqui é o áudio do vídeo componente que eu vou pôr depois, ele está ali, enquanto ele fica nessa tela, eu já vou fazer o teste das saídas, então aqui ó, estamos na saída áudio e vídeo, agora vamos passar para super vídeo, agora super vídeo, tá aí, vídeo e super vídeo compartilha a mesma entrada de áudio da TV, agora é o curioso, vamos colocar para alta resolução, que é o componente, o componente vai estar com a imagem esquisita, olha lá, tá vendo, então, no componente, precisa vir aqui na TV, no controle aqui ó, setup, olha lá, tá vendo, vamos descer, agora aqui ó, saída de tela, opa, estou navegando aqui pelo controle aqui ó, saída, proteção, sistema de TV, saída de vídeo, tá vendo que está regulado aqui ó, super vídeo, então vamos colocar lá ó, no YUV, na verdade é Pen Scan, possui, pressione play, ok, agora, deixa eu mudar, essa entrada um pouquinho, eu não me lembro se eu tenho que desligar o aparelho ou só mudando a entrada ele já dá, ó, saída de vídeo, curioso que se eu puser no super vídeo de volta, a gente já vai pôr no vídeo componente, mas o super vídeo agora ó, vai tá desligado ó, não, tá que tá, tá ok, deixa eu ver, porque esse aqui já tá desligado, geralmente ele desliga, ah, ele não passou ainda, aqui, vamos pôr no componente de novo, é, vai ter que desligar e ligar então, então, desligando, desligando, ligando, aí ó, tá vendo, desliga e liga, ele já altera, isso é comum em quase todos os DVD players, tá, quando você vai mudar de baixa para alta resolução, ele faz isso, tá sem som, lembra que eu falei das entradas separadas, que a TV tem entradas separadas, né, então agora, nós estamos aqui no vídeo componente, deixa eu até aproveitar aqui e já colocar os áudios do vídeo componente, agora, vamos mudar a entrada para a áudio e vídeo, a áudio e vídeo tá sempre presente, tá, que é a entrada universal, ah não, olha só, ela já mudou, ele já desabilitou a baixa resolução, o super vídeo vai tá desligado provavelmente, é isso aí, tá, tá ligado, mas aí, 480p super vídeo, que legal, cara, eu não sabia disso, hein, que esse super vídeo manda 480p, eu não vi isso em outros DVDs, hein, eu não vi isso em outros DVDs, ah não, já tá em componente, super vídeo, é, tá desligado, tá certo, então é isso mesmo, é o que eu tava esperando, agora sim, vídeo componente, e agora dentro do vídeo componente, eu preciso desligar o Pan Scan, se não chega aí, você vai achar que não tá funcionando, aí é no controle, aqui é no controle da TV, tá, então agora o controle do DVD, vou no setup, proteção de tela, saída de vídeo, eu vou colocar Y e o V, vou dar OK, e setup pra sair, provavelmente agora, como eu apertei o setup pra sair, então, vamos ver, se já alterou, vai ter que desligar de novo, é, tem que fazer o processo, desliga, né, deixa eu pôr no vídeo primeiro, só de curiosidade, é, agora tá lá no áudio e vídeo, então, a gente desliga o aparelho, desliguei, ligando agora, tá aí, ó, né, no áudio e vídeo, agora vamos ver o super vídeo, pode ser que o Y e o V, como é resolução intermediária, super vídeo vai tá OK, ah não, ó, tá vendo, ó, ele tenta carregar super vídeo e não tá em super vídeo, porque tá na resolução Y e o V, agora o componente, 480i, deve estar, ó lá, que é a resolução média, então, eu vou deixar desse jeito aqui, porque é o jeito fácil, as pessoas sempre usam o vídeo ou o vídeo componente, se você precisar fazer uma mudança, mudar, usar outro, é simples, então, já testamos todas as saídas, os áudios, tudo direitinho, controle remoto, funcionando, vamos dar um OK aqui, pelo play, aqui, ó, apertei o play e já começou lá, tá vendo, então, o controle funcionando direitinho, alto controle de brilho, esse câmera não é legal, apertar o EJET aqui, ó, apertou o EJET, para fechar também, às vezes, um esbarrão aqui e fecha, e desligando, então, eu acho que eu mostrei tudo, deixa eu me certificar, eu mostrei aqui atrás, mostrei ali a questão que eu mando sempre ali com lacrezinho, para evitar problema, para mim, né, isso é uma questão de segurança minha, sempre soltar esses cabinhos, puxa pelo componente, tá vendo, ó, um por um, com calma, puxa pelo conector, nunca pelo fio, e se não, isso é um aparelho que aguente, então, testamos aqui as mídias, eu vou correndo lá nos correios, antes que comece a chover, né, então, tá aparecendo, que tá aparecendo em Manaus, que tem antes e depois da chuva, o pessoal já marca em conta assim, ah, vamos antes ou depois da chuva, reunião, que hora, antes ou depois da chuva, um amigo meu trabalhou lá e falou, que era bem assim, aqui tem o isopor embaixo, tá, isopor em cima, nunca deixa o controle cair no chão, controle cai no chão, ele estraga o cristal dele, aí ele para de funcionar, ou fica maluco, às vezes funciona, às vezes não funciona, aqui o controle vai no meio, essas pilhas são pra teste, então eu não vivo, e aí Vamos lá. Vamos aproveitar e levar nos correios antes da chuva, porque senão já viu. Vamos lá. 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 Vamos lá.